Oi pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos Estou aqui hoje com meu irmão Antônio Pescador, acabou de chegar Da pescaria, pessoal, ainda está molhado Chegou da pescaria e olha aqui Olha que a pesca dele Foi ótima, bem produtiva Uma pesca de xilápia Né, algum lugar conhece como xilápia Outro como Outro chama pilato Olha só, está vivo o peixinho, mexe o peixinho Para o povo ver Olha gente, foi uma pescaria boa Graças a Deus E hoje gente, eu não vou para casa hoje Porque amanhã é feriado, eu vou dormir aqui E hoje de noite já é certo, olha Meu pai vai colher as batatas E já é certo a gente comer batata Com esses peixinhos aqui fritados Só que tem uma coisa gente Tratar, eu não trato não, é para comer Aí o negócio é diferente Olha, está vendo pessoal Esse aqui está vivo ainda Como é bonitinho aí o peixinho Mas esse aqui nós vamos comer fritado Amastar, tá bom? Então é isso pessoal Deus abençoe a vocês Olha aqui meu maninho Olha a minha cara, né? Ele parece comigo, gente Deixa aí nos comentários Se ele parece comigo, tá bom? Deus abençoe a todos Rapaz